Olá, a partir de um projeto de lei da vereadora Juliana Damos do PP aqui de Araraquara, juntamente com o Coronel João Alberto Nogueira Jr., Secretário Municipal de Segurança Pública, a Universidade de Araraquara, Uniara, pelo curso de Publicidade e Propaganda, desenvolveu toda a campanha contra o CEROL, exatamente este alerta sobre a utilização do CEROL. A campanha que foi desenvolvida por várias agências experimentais do curso de Publicidade e Propaganda da Uniara. E você vai conferir agora toda a campanha e o depoimento dessas agências. Confira! Olá, nós somos da agência Angra. Eu sou a Michele. Eu sou a Luana. E o nosso vídeo foi pensado juntando alguns dados específicos sobre o CEROL, junto com algumas imagens que falavam da importância de evitar o uso do CEROL. Atenção, pais. CEROL não. O CEROL é uma mistura criminosa de cola de madeira com vidro moído usado em linhas de pipa. Seu uso é crime e proibido por lei. Por isso, não deixe que seus filhos usem CEROL. Cuidem para que as nossas crianças se divirtam com responsabilidade. E fiquem atentos. A linha cortante do CEROL causa acidentes e até mortes. O CEROL vira arma na mão do seu filho. Vamos cuidar e prevenir desastres, todos juntos, na campanha contra o uso do CEROL. CEROL não é brincadeira. CEROL mata. Olá, galerinha. Nós somos a agência... Bendita Maçã! Tivemos aqui explicado o nosso vídeo, o famoso vídeo que entrou na cabeça das criancinhas e dos adolescentes, que era o vídeo que era para uma campanha de conscientização do que, Fernando? Do CEROL. Do CEROL. Bom, escolhemos a música porque é comprovado cientificamente, segundo a orientação do nosso querido professor, que tem um impacto maior na cabeça das crianças e dos adolescentes. Foi uma letra composta com bastante frases repetidas para realmente passar essa mensagem para o telespectador, para o nosso público, não é verdade? É isso aí. E CEROL de jeito nenhum. Um, 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 CEROL de jeito nenhum. Soltando aquela pipa com os amigos na ladeira, tá todo mundo lá, na maior brincadeira. Mas quando você vê, tão usando o CEROL. Tudo de bobeira, meu Deus, mas que besteira. Mistura cortante de vidro e cola. Machucando os outros. Meu Deus, que bola fora. Tem moto na rua e muito fio no poste. Sai daí, menino, você vai levar um choque. Um, 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 CEROL de jeito nenhum. 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 E aí pessoal, nós somos a agência Flip Flop. E vamos falar como que a gente fez o nosso vídeo do CEROL. Basicamente a gente pegou imagens no Google para mostrar ações de linhas com o CEROL que causam em pessoas. Utilizamos dados, como os gráficos, para mostrar os índices do que essa pequena mistura pode causar na vida das pessoas. E vamos soltar pipa de forma consciente. Diga não ao CEROL. Empinar ou soltar pipas e arraias tem sua diversão. E o perigo iminente de matar as pessoas e prejudicar a rede elétrica por se fazer uso de CEROL e derivados do tipo. Você que é pai, não permita que seu filho faça uso desse meio para se divertir. Soltar pipa pode virar uma dor de cabeça que muitos não vão querer ter. Então proibam seu filho para o bem de todos. Com a sua ajuda, eliminaremos mais um mal da sociedade. E faça parte do time. Eu solto pipa de forma correta e segura. Diga não ao CEROL. Nós somos a agência Gato Pingado, alunos do quarto ano de publicidade e propaganda da Universidade de Araraquara. O nosso conceito do vídeo do CEROL foi proíba os seus filhos de brincarem com o que é proibido. Nós utilizamos inserções de imagens e notícias enquanto tentamos fazer uma mescla de sons de rádio com sons de TV. Onde a gente se caracterizou de repórteres tanto de rádio quanto de televisão. Aí a gente acabou fazendo o spot e o comercial para mostrar notícias com dados reais do que o CEROL tem causado de impacto na nossa sociedade. Impacto negativo. Se o objetivo do CEROL é cortar, nos últimos anos ele vem sendo alcançado com sucesso. Ciclista morre degolado por linha de CEROL. Linha de CEROL mata menino de 5 anos. CEROL corta rede elétrica e mata motociclista eletrocutado. CEROL é crime. CEROL mata. Proíba seus filhos de brincarem com o que é proibido. Nós somos a agência super nova e a Carol vai explicar um pouco pra gente como foi a concepção da campanha do vídeo do CEROL. Na criação do vídeo usamos imagens vetorizadas que passam uma ideia de animação para atingir o nosso público que é as crianças. E a ideia é passar que não use o CEROL e se divertir nas férias sem o uso do CEROL é muito importante. As férias estão chegando e esse é o momento ideal para divertir e se brincar com as crianças. Uma das atividades mais praticadas é soltar pipa e é importante pensar na segurança quando for fazer algo desse tipo. Preste atenção no lugar, se lá possui rios elétricos e muito movimento de carro. Mas o mais importante é ficar atento ao uso do CEROL. Ele é proibido por lei, por ser cortante e pode machucar ou até matar alguém. Proteja seus filhos a si mesmo e ao próximo. CEROL não é brincadeira. Olá, nós somos da agência Quem Cria Maria e a gente produziu o vídeo da campanha contra o uso do CEROL. Foi muito gratificante para a gente poder participar desse projeto com a prefeitura. É uma causa muito importante, muito nobre e a gente está muito feliz de ter participado. Existem vários tipos de linha no nosso dia a dia. A linha da amizade, a linha da diversão, a linha da família e até mesmo uma linha entre a vida e a morte. O uso do CEROL pode cortar muito mais que linhas. Pode cortar o seu futuro. Não coloque a sua vida e a de outros em risco. Usar CEROL é crime, não ultrapasse essa linha. Olá, nós somos da agência Estal, que estamos aqui para falar um pouquinho como foi o nosso vídeo. E desde já, querendo agradecer pela participação junto com a prefeitura para a conscientização de todas as crianças agora nas férias. É muito perigoso usar o CEROL. Não pode, na verdade, usar o CEROL. E nós temos sempre que conscientizar e avisar os nossos filhos, primos, amigos, coleguinhas, sempre como se deve brincar aí com segurança. Como que foi o nosso vídeo diário? Conta um pouquinho. Bacana, Lidiane. Muito obrigada. Bom, gente, na verdade é assim. Nosso vídeo é baseado totalmente em relação ao CEROL, para conscientizar as crianças, os pais, as famílias, que não é para usar, que a gente precisa mesmo mostrar para a vizinhança, para todo mundo que puder passar, que isso é uma coisa que não deve ser utilizada, que a gente tem que passar informação para eles e que isso realmente tem que ser abolido em relação a isso. E nossa preocupação também foi passar isso no vídeo. quando a gente mostra duas mães conversando, que elas estão conversando sobre o CEROL e uma não sabe da informação, a outra passa informação para ela e a mãe fica super preocupada e quer passar para os filhos e vai correr passar para todo mundo e é isso que a gente quer transmitir para vocês também. que é muito complicado o que acontece em relação ao CEROL, que é muito perigoso, por causa de acidentes sérios. E é para vocês assistirem e gostarem e muito obrigada. É isso. Nossa! Agora que voltou as férias, a criançada toda vai para a rua brincar, soltar pipa... Nossa, verdade, né? Sabe o que li esses dias sobre soltar pipa? Não, o quê? É super perigoso, ainda mais com o CEROL, que nada mais é do que cola com vidro moído. Caramba, eu não sabia! Maria, porém já ouvi dizer algumas orientações que são para não soltar pipa em dias nublados e de chuva e principalmente quando houver relâmpagos, mas essa do CEROL não sabia não. O que devemos fazer? Temos que ficar em cima e alertar a vizinhança e também evitar de deixar nossas crianças a brincarem perto de antenas, fios elétricos ou cabos elétricos, buscando sempre locais abertos com praças e parques. Nossa! Já vou correndo avisar a Maria! Maria! Vem cá, menina! Maria!